Será que ainda é possível fazer o pedido de pensão por morte para filha de militar solteira? Não, mas existe uma exceção que acabou de acontecer comigo. Olha só que bacana. Eu fiz um atendimento onde a cliente, com mais de 25 anos, resolveu localizar quem seria o seu pai. Depois de muito procurar, ela descobriu que ele faleceu no início dos anos 90 e era um policial militar. Ela então entrou com um processo de reconhecimento de paternidade que foi deferido depois do exame de DNA. Agora, como a lei que regulamenta a pensão é a da data do óbito e naquela época era possível a filha solteira ter direito ao benefício, se ela conseguir comprovar todos os requisitos de filha solteira, ela pode pleitear o benefício na SPPREV e terá direito a receber a pensão por morte por filha solteira nos dias de hoje.